Quem tem, quem tem o amor a seu jeito Olha a rosa branca, põe a rosa ao peito Quem tem, quem tem o amor a seu jeito Olha a rosa branca, põe a rosa ao peito De rosa ao peito na roda Eu bailei com quem calhou De rosa ao peito na roda Eu bailei com quem calhou Tantas voltas, dei bailando Que a rosa se desfolhou Tantas voltas, dei bailando Que a rosa se desfolhou Quem tem, quem tem o amor a seu jeito Olha a rosa branca, põe a rosa ao peito Quem tem, quem tem o amor a seu jeito Olha a rosa branca, põe a rosa ao peito Uma quadra da rosa branca Em sol menor Dois bemóis na armação de clave E a sequência harmónica do refrão é a seguinte Temos ali escrito nas quatro frases Mas depois eu vou colocar na descrição do vídeo Para os meninos aqui presentes da Inatel E quem quiser ver lá em casa Diretamente do Andam ou de outros países Acompanhar estes ensinamentos ou estas propostas Então começamos com o Sol menor E Sol menor, depois passamos logo para Ré de sétima Quem tem, quem tem Ré de sétima Mamora a seu jeito Sol menor E Ré de sétima E volta a Sol E Ré de sétima E vai para Sol E depois Ré de sétima E vai para Sol Segunda frase De rosa ao peito Na roda Sol maior Lá menor Ré de sétima Sol Sol maior Sol maior Lá menor Ré de sétima Sol Vamos para Fá Vai a Fá Si bemó Ré de sétima Sol menor E agora vamos fazer a transição Para o quarto grau da tonalidade Dó menor Sol menor Ré de sétima E Sol menor Isto são as passagens que podem ser transições De um acordo para o mesmo acordo Para preencher um espaço vazio Ou então de um acordo para outro acordo A recomendação que nós fazemos aqui É começarmos por apalpar só a harmonia Em resqueado Depois na segunda fase Baixos simples Ou seja, se eu estou no Sol menor Faço apenas com o polegar no Sol E com o Ré Se estiver em Ré Faço o polegar apenas na quinta corda No Ré se usar este Ré de sétima Ou na quarta se usar este Ré de sétima A fase seguinte serão baixos alternados E a última fase serão os baixos alternados Com as tais passagens Que nós vamos optando por fazer Desde que haja técnica Sentido de oportunidade E claro E depois o poder Para que ritmicamente Não saiamos das balizas Que a métrica da canção impõe Boas práticas E até ao próximo vídeo Tchau Tchau Tchau